Aplausos Não sabem fazer nada Deixa-me botar só o botão para vocês sabem fazer nada Ó Rosinha Ai Rosinha do meio anda comigo O maior senteio anda Rosinha Chama lá o Rex Reco Reco Já está O reino do setor já estava ouvindo a fazer muito boel Você vai ter tão no setor Vocês pra isso são moços pequenos Ah Rosinha A errada do pé Tudo bem moço Para aqui pro Teomaneu O que? Mer Ponte a pruma-te! Está bonita a brincadeira? Imos comer bem! Vem a ficar uma febre de cojunto! Tu fumou-me para baixo! Ponte Rosa! Vamos às pinhas! Vamos às pinhas! Vá com as pinhas para o bolo! Oh Fátima! Não bemas-me de algo? Fá-se mal à barriga! Vá com as pinhas! Vá com as pinhas! Oh Fátima! Não bemas-me de algo? Tem que ir até ao 90! Olha que levas-covar! Levas-levas! Que roça! Vamos às pinhas! Dois anos! Estamos entregues à polícia, tio Roubas! Eu estou! O Riel é mais novo que dois anos! Eu estou! Eu estou, entendeu? Ele está a entregar à polícia e pronto! Eu estou também! Como é que está a entregar à polícia? Quinto ano! Quinto ano! Tens que virar para baixo! Tens que virar para baixo! Está muito alta! A cima de um livro! Não! Filma à mesa! Filma à mesa! Isto já está filmado! Isto já está filmado! Que é que chamas a gente aqui? Para longe e perto aí! Para trás e para dentro! Quero-te ver a ti, homem! Quer-te ver a ti, é verdade? Até que eu quero ver, homem! Firmam-lhe de guardo, para arriba! Vês antes os seus presentes! Tão nas Arrobas! Vire para os presentes! Que é para verem que eles têm lá no seco! Contão das Arrobas! Vá buscar os presentes! Não estás a filmar nada! Não estás a filmar nada! Isto aqui é para puxar a gente para lá e para cá! Vai recuando! Vai recuando! Vai recuando! Vai recuando! Vai recuando! Vai recuando até cair no botamento de baixo! Vim embora! Vim embora! Vim embora! Vocês ficarem lá a gente História! Deixa eu recuando até a gente como a gente! Vá ficar uma torerteINT na máquina! Vem ver que eles vão! Cantar outra vez, cantar outra vez, parabéns, pá! Parabéns a você desta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para o seu homem, uma salva de mal Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não! Estão só cando a eu mais a ter fácil, ou então os outros ficam para trás. Os outros bebem depois que há de mulher Mas eu só bebo, e o cantar está quieto Dá-me outra garrafa Havia lá uma mesa assim era naquela mesa e acabou depois assim agora vê também umas travessas por fora Agora ia enchar aí dentro de madeira e faça um pano aí, depois foi uma maravilha, depois enchia ali a madeira, cortava à medida, rebletos por cima, saia o pano ao feitinho dali. Mas se for aí de outra maneira, de outra maneira nunca. Não tem mais o nariz. Não tem mais o nariz. Compre, não só vai a cabeça e depois pensa para a sala de uma. Então, não só vai a cabeça no bot, só vai a cabeça.